Esse é o Carpilip, é o brabo da puta Essa pireia do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novia que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentindo em cima da piroca, prende o motor na pudeia Você é o Carpilip, é o Carpilip, é o Carpilip, é o Carpilip É o Carpilip, é o Carpilip Você é o Carpilip Você é o Carpilip, é o Carpilip, é o Carpilip Você 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 é o Carpilip Você é o Carpilip, é o Carpilip Você é o Carpilip Se levanta, você entra na boca, pra sua boca, tá foda Eu viro algo só filho da puta, grita bem alto quem é que te pega Bota no fogo a sereca, ela bota no fogo a sereca 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 O bravo da puta O bravo da puta O bravo da puta O bravo da puta